É o berço para tudo, é o nosso pôr do seguro. Olha aqui, crônica maravilhosa. Cada vez mais percebo que na vida, enquanto pais, precisamos ser melhores como educadores, formadores e talvez mais amigos. Entender cada filho individualmente, mesmo tendo os mesmos genitores, se faz necessário, pois eles são tão iguais e ao mesmo tempo tão diferentes. Dois filhos são duas pessoas únicas, não há receita para paternidade e maternidade. Mas enquanto somos filhos, carecemos ser mais atenciosos com nossos pais, mostrando que são igualmente importantes na velhice, tanto quanto foram na nossa criação. Dar-lhes carinho, distração e principalmente valorizarmos a autoestima deles. Claro, tudo o que fazemos esperamos que seja feito conosco um dia, mas realizemos essas coisas na convicção de que a nossa parte está sendo cumprida com amor. Família, Porto Seguro da Vida.